Você sabia que todo celular tem um número de registro, que esse número chama e-mail? E você sabe qual a importância de você manter esse número guardado, caso você tenha algum problema, perder seu celular ou você seja roubado? Quer saber como achar esse número? Então vem comigo! Meu nome é Leandro Santos e esse é o canal Celular na Prática. O número do e-mail é o número de registro do seu celular lá no site da Anatel. Com esse número que você vai bloquear o seu celular caso você tenha algum problema, perca ou seja roubado. Então vamos lá! Eu vou mostrar aqui na tela do meu Android como você faz para achar esse número. Você vai clicar aqui no ícone do telefone, digitar asterisco, jogo da velha, 06, asterisco. E pronto! Simples assim! Ele vai aparecer aqui para mim, esses dois números que são os números de e-mail desse telefone. No caso desse telefone, apareceu dois e-mails porque é um celular com dois chips. Se o seu celular for um chip só, vai aparecer só um e-mail. É importantíssimo que você guarde esse número fora do seu celular. No bloco de notas lá do seu notebook ou numa agenda de papel em casa mesmo, que com posse desse número é que você vai conseguir bloquear o aparelho caso você tenha problemas. Para bloquear o aparelho é muito fácil também. Basta você discar 190 e informar para a polícia o número do e-mail do seu aparelho que ele será bloqueado. Ou você pode também entrar em contato com a própria Anatel. E é isso aí! Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo! E se você está gostando desse conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal! E se inscreva no canal!